Max Verstappen venceu o grande prêmio dos Estados Unidos. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci e Max Verstappen saiu como grande vencedor do grande prêmio dos Estados Unidos vencendo no que seria um território mercedistas vamos colocar entre aspas. Isso porque a Mercedes tinha um retrospecto muito forte nos Estados Unidos e claro que era esperado que ela brigasse pela vitória como brigou mas também era esperado que saísse com a vitória. Na sexta-feira vimos uma Mercedes muito forte mas no sábado o próprio Verstappen falou que melhoraram demais o carro da Red Bull inclusive a gente deve lembrar que o Adrian Newell ia participar de uma reunião com a Honda com Verstappen para ver o que podia ser feito e e também Adrian Newell já tinha identificado os problemas que a Red Bull teve na Turquia. Se você não sabe o Adrian Newell ficou muito tempo de fora por conta de um acidente que sofreu então ele não estava participando de grande parte da temporada da Red Bull o que significa que agora a Red Bull vai ter quem ajudar nesse período aí de descobrimento ou às vezes de afinamento de um setup e de qualquer coisa que precisa ir para o carro para poder disputar com a Mercedes. Acaba sendo um reforço grande e eu acho que ele teve mão nessa melhora repentina de sexta para sábado. Nós vimos uma Red Bull forte no sábado com a pole position mas então a corrida nós sabemos que a primeira curva poderia influenciar diretamente o resultado e foi quase isso que aconteceu. Hamilton passou a frente logo na primeira curva mas nós vimos que ele não conseguia desvencilhar de Verstappen. O Verstappen mantinha ali o foco atrás dele um ritmo forte o Pérez vindo a 3, 4 segundos atrás então Hamilton estava cercado pelas Red Bulls e a Red Bull até decidiu fazer um undercut parando antes o Verstappen para ver se conseguiu um ritmo mais forte na pista e ganhar a posição na parada do Hamilton. A estratégia deu certo e conseguiram sim essa ultrapassagem e vale dizer o seguinte as estratégias ali eram o que? Verstappen iria tentar esse track position, essa posição na pista que era importante sabendo da dificuldade de ultrapassar ali entre Mercedes e Red Bull, já Mercedes ia por um caminho de vamos ficar mais tempo na pista para quando chegar mais para o final da prova a gente conseguir ultrapassar o Verstappen. Então ambas as equipes foram fiéis a sua programação, foram fiéis ao seu planejamento e nós vimos um final de corrida em que não sabemos quem ia vencer. O Hamilton se aproximou bastante do Verstappen, o Verstappen estava tendo problemas com o retardatário assim como o Hamilton também teve, os retardatários tiveram um papel até fundamental nessa disputa porque em momentos eles atrapalhavam Verstappen, em outros momentos atrapalhavam Hamilton e ali o Schumacher quando o Verstappen teve aquela ultrapassagem no Schumacher, o Verstappen consegue o DRS e isso acaba sendo crucial na última volta para poder se defender do Hamilton. Caso não pegasse o DRS ali o Hamilton ia estar muito mais colado no Verstappen na segunda zona e claro que poderia ter um resultado diferente. Nós vimos duas equipes que andaram muito próximas em termos de ritmo de corrida, a Red Bull talvez foi um pouquinho melhor nos pneus médios enquanto a Mercedes andou melhor com os duros. Nós vimos um Hamilton que por pouco não conseguiu fazer o plano da Mercedes dar certo e aí eu digo que a vitória da Red Bull é importantíssima para a disputa de campeonato. Por quê? Porque como era esperada uma vitória da Mercedes, conseguir esses pontos num traçado tão bom para a equipe rival acaba sendo um diferencial na disputa pelo título ainda mais que as próximas duas pistas que são México e Brasil tendem a favorecer a Red Bull. Veja bem eu não estou dizendo que a Red Bull vai vencer no Brasil e no México, eu estou falando que historicamente até mesmo nos anos em que a Mercedes era super dominante a Red Bull tinha desempenho muito bom nessas duas pistas por conta da altitude. Caso você não saiba o motor da Red Bull, o motor Honda ele que reage muito melhor a altitude do que o motor da Mercedes. Se você quer um exemplo prático disso em 2021 os grandes prêmios disputados na Áustria mostram bem isso. A Red Bull conseguiu um desempenho muito superior a Mercedes naquela pista por conta da altitude. Nós sabemos que a Red Bull tem essa vantagem e no no México e no Brasil pode sim ser um trunfo. Mas falando de Estados Unidos a Red Bull conseguir na estratégia passar a Mercedes e conseguir o resultado mostra sim que eles fizeram a escolha certa mas não somente isso que arriscaram e deu certo. A Red Bull sai com um lucro muito grande no campeonato de pilotos e no campeonato de construtores já que Pérez fez a parte dele e chegou em terceiro. Pérez que agora está fazendo o seu próprio setup, seu próprio acerto, não está mais usando o setup padrão do Verstappen e estamos vendo nas últimas duas corridas desempenhos melhores do Pérez. Então pode significar uma grande ajuda para Red Bull nesse finalzinho de temporada ainda mais em pistas que são muito boas para ela que no caso estamos falando de México e Brasil e também pode ser um grande trunfo em Catar, Arábia e Abu Dhabi que não sabemos exatamente quem vai vir como favorito. Pode ser que Mercedes ou Red Bull tem uma grande vantagem como pode ser uma pista ou pistas muito equilibradas, pistas que realmente coloquem as duas equipes para brigar ali décimo a décimo. Então no geral falando de Mercedes e de Red Bull eu diria que a corrida deles foi muito boa, o Hamilton fez a parte dele, a Mercedes é que talvez pode ter errado na estratégia, é muito difícil a gente falar depois assim da corrida, mas no momento da corrida eu fiquei com a sensação de que a Mercedes fez certo, para mim a Red Bull aqui deu uma equivocada quando chamou o Verstappen na segunda parada podia ter esperado um pouquinho mais porque justamente pela questão do desgaste de pneu até o final, enfim, é uma diferença que no momento eu achava que seria melhor ter parado o Verstappen um pouquinho depois. Mas no final das contas com o retardatário, com o DRS, o Verstappen venceu a corrida e para Red Bull é o que conta, a Red Bull arriscou, deu certo, conseguiu roubar pontos do seu rival, diminuiu a distância no campeonato de construtores e conseguiu ampliar no campeonato de pilotos. Então muito bem encaminhado para Red Bull nessas próximas duas corridas e também vamos ver agora como a Mercedes reage, isso porque a Mercedes está com problemas de confiabilidade, o Hamilton pode sim ter mais um grande prêmio com penalização no grid, nós não sabemos se isso vai acontecer necessariamente, mas tem sim grandes chances, isso porque nesse caso em específico a Mercedes vem tendo problemas com motor de combustão interna, vem tendo problemas com a confiabilidade do seu motor e então Hamilton talvez tenha que trocar mais algumas peças, Bottas sofreu para poder escalar o pilotão, que é o esperado, a gente sabe que o Bottas não tem essa capacidade toda, é um piloto que sempre fica ali atrás, é muito raro ele fazer corrida de recuperação forte e com isso nós vemos que a Mercedes está numa situação muito delicada. É claro que ainda pode acontecer alguma coisa com a Red Bull, claro, o motor pode estourar, às vezes tem que fazer troca de componente, pode acontecer, mas no momento, hoje dia 24 de outubro, logo após o grande prêmio dos Estados Unidos, que é quando eu estou gravando esse vídeo, a Red Bull parece numa posição mais confortável para a disputa de título de Verstappen e Hamilton e também a disputa de construtores contra Mercedes. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião da corrida, foi uma corrida bem estratégica entre essas duas equipes, lembrando que nós vamos falar sobre as demais equipes, os demais pilotos vídeos no Ressaca Express e também vídeos aqui no canal, teve aquela briga fenomenal da McLaren com a Ferrari e a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!